Alô galera, aqui quem fala é o Lobo do Forró, Vandinho. É uma singela homenagem a todos os garimpeiros, essa música minha, que é uma história a todos os garimpeiros. Se inscreva no meu canal, que em breve tem uma live pra vocês tocando forró, tocando a música do garimpeiro, tocando a música do cachaceiro, enfim, tocando de tudo um pouco pra vocês. Um beijo aí no coração de cada um, até o dia da minha live. Se inscreva, viu? Eu sou um garimpeiro, sou pião trabalhador, faço um pedido, meu senhor, que me ajuda a vencer. Os garimpeiros sempre estão muito contentes, nos trabalha até doente, outros faltam o que comer. Meu Deus do céu, vai aqui o meu papel, ajuda os garimpeiros que têm vontade de vencer. Meu Deus do céu, vai aqui o meu papel, ajuda os garimpeiros que têm vontade de vencer.